Aqui você pode, facilidade pra você trocar o seu carro. Pode trazer o seu carro aqui que entra no negócio também, né Fabiano? Traz o seu usado que a gente vai trocar por um semi novo. E o que a galera pode aqui? 10 vezes sem juros no cartão, até 60 vezes pra pagar, Amaro, e garantia sem igual. Vamos falar do Argo, campeoníssimo, o mais vendido do Brasil. Aqui você encontra com preço legal, né? Top o preço. Vale a pena. Vamos falar do Quid, 2018, completo, preço dele? R$ 34,990. Onix 2018, completasso, a partir de? R$ 37,990. Tem essa estrada, 2018, completinha, preço dela? R$ 39,990. Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4003. Aqui você pode, na Unidas, 100 mil novos. Isso aí. Aproveita.